Só que para quem não sabe, o Abílio Santana foi excluído, ou ele pediu a carta dele, dizem que ele foi excluído, não posso aqui afirmar, mas dizem que ele foi excluído da Convenção da Bahia, Convenção das Assembleias de Deus de Belém. Só que antes disso, o Abílio Santana já tinha sido excluído, ou por ele ter pedido, dizem que ele foi excluído porque a igreja excluiu. Veja bem, esse cidadão, ele era daqui da Bahia, ele era daqui da Bahia, sumiu, ninguém sabe para que lado foi, na realidade ele era um prostituto, o que se sabe é que ele era um prostituto, afanou, vou usar a expressão, afanou, o pastor Enoque, pastor Enoque, ele é, pastor Enoque, era o pastor presidente das Assembleias de Deus de Madureira, em Simões Filho, um profano, moral nenhuma, o que é que ele fazia? Saia por aí pregando, tirando ofertas, né, tirando ofertas, aquele esquema de dividir oferta, e hoje, né, hoje há quem diga que está para o lado da Europa, está desviado e agora ele usa o mesmo, né, o GOP 171 para roubar o povo, dizendo que está indo para a África, né, para ir para a África é muito simples, é só comprar uma passagem aérea, né, e principalmente da Europa, que ela é bem mais barata, para entrar na África tem que vir, né, tem que vir, é, 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 se a pessoa está legal, até porque a maioria dos países da África tem que ter visto para entrar, né, e também a África não é isso que dizem, de desgraça, de catástrofe, hoje não dá para ficar enganando mais o povo, você fala Angola, quando a pessoa põe Angola e põe lá Luanda, toma um susto, né, de tantos arranha-céus, de tantas BMWs na rua, aí você fala Antiópia, aí quando você põe lá Antiópia, no Google aí aparece, quer dizer, eu vou muito à África, e a ideia que se tem da África não é, não é isso que esses cabra safados andam vendendo por aí, a única coisa que eu posso dizer é que esse infeliz, né, era um afanador, né, saia por aí roubando as igrejas, tirando ofertas, né, do pobre, tirando do, da boca da viúva, né, e dizendo que era para dividir, aquele esquema de eu vou pregar três dias, passava o envelope e saiu por aí roubando muitas igrejas, depois sumiu, né, era um comedor safado, numa linguagem bem nordestinense, um prostituto, né, não era casado, hoje não sei se casou-se, enfim, hoje eu não sei se casou-se, enfim, é a única coisa que eu posso dizer dele, que não passa de um cabra safado, que tem um passado, né, que eu não sei se não está respingando no presente, né, e a pessoa que abandona Cristo, que moral tem? O cara que abandona Jesus, que morreu por ele, que deu a vida por ele, quem dá ouvido a um desgraçado desse, é mais desgraçado do que ele, é a única coisa que eu posso dizer, tá? Pois é, então fica aqui um aviso, tá? Então, queridinho, ex-Marcelo Belas, que nunca foi belo, pode ter sido sempre belas, belas desgraçanças, tá? Então fica aqui, uma deixa bem deixada, quem não te conhece, é quem te compra, tá bom? Quem não te conhece, é quem te compra. Um homem de caráter jamais, jamais mudaria o nome, olha o nome agora, mano, mano, mano é coisa de bandido, rapaz, mano é coisa de vagabundo, a tua indumentária hoje é de marginal, tá? Na realidade, você tirou aquela capa de pastor, tirou aquela capa, né, de paletó, gravata, que não passava de capa, que você sempre foi marginal, sempre roubava, afanava as igrejas, se alguém quiser saber quem é esse bandido, entre em contato com o pastor, presidente das Assembleias do Ministério de Madureira, em Simões Filho, e vai saber quem é ele. Isso é um marginal, tem moral pra nada, pra nada, pra nada, fica uma deixa bem deixada, fica uma deixa bem deixada, direito tem, quem direito anda. Deus abençoe, Deus guarde todos os queridos irmãos, e não caiam no 171 desse bandido. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, queridos, Deus abençoe, queridos. Obrigado.